No mês de maio de 2020, eu passei a sentir uma coceirinha no olho e essa coceirinha foi aumentando. E quando foi no outro dia, eu já estava com uma cosca na garganta. Aí logo perdi o apetite, não tinha mais razão para comer nada. Aí começou uma dorzinha nas costas, aumentando aos poucos. Dor na cabeça, no pescoço, aquela dor constante subindo. O meu filho falou, mãe, precisa ir no hospital. Pouco minuto depois, a médica me chama e me dá essa notícia. Dona Maria Lúcia, a senhora está com coronavírus. Eu vou ter que tirar você daqui e colocar numa sala de emergência. Quando ele falou para mim assim, Rogério, ela está com muito, muito mais do que a metade do pulmão dela já comprometido. Porque eu já não estava falando quase mais, eu já estava quase sem voz. E eu ali, já com falta de ar, eu com aquele aparelho de oxigênio. Ela ligou um monte de aparelho no pulmão. Um dia que eu liguei lá no hospital e que o médico me desenganou, falou que eu vou entubar a tua mãe. Para mim, aquele dia foi literalmente o vale da sombra da morte. E eu falei, Deus, eu preciso de algo que seja favorável, eu preciso de uma notícia boa. Porque o Senhor é o Deus que muda o quadro. E Deus começa a agir. Ela apresenta melhora e não precisa ser entubada. Isso já estava com uns nove dias já. Tirou da emergência, tirou os aparelhos do pulmão, me levou para o quarto. Aí já estava com uns doze dias, devaindo. Chegou lá no quarto, eu fiquei. Começou a abrir o apetite. O médico falou, olha, ela tomou um chá com biscoito. Ela comeu os quatro biscoitinhos que ele tinha levado e tomou o chá. Falei, Jesus, isso é uma boa notícia. Depois, uns dois dias, o médico viu que eu estava dando uma melhorada. Ele falou, Dona Maria, eu vou lhe transferir para um quarto. Só a senhora. Eu não quero ninguém para te contaminar mais. E o meu pastor aqui orando, sem parar. Quantas vezes eu recebia áudio no hospital, que aquela oração me dava mais força. A gente teve esse privilégio de poder transmitir a palavra de Deus, não só aqui presencialmente. Mas ter essa oportunidade de levar pela live, que foi uma ferramenta fundamental para alcançar as famílias, as pessoas. Aí o pastor fazendo aqui a campanha, sangue do cordeiro. Aí ele falou assim, e eu acompanhando a live, que eu já estava melhorzinha. Eu peguei aquela água e falei, Senhor, que essa água, ela passa a ser o sangue do cordeiro. E assim que cair no meu corpo, que eu fico curada. Quando eu convidei o Espírito Santo, foi em pouco segundo. Não estava dormindo, não estava sonhando. A bola de fogo entrou pela janela, uma bola assim, tipo um cristal. E veio assim, chegou assim no meu rosto, passou assim e voltou de novo. E eu falei, Senhor Jesus do céu, nunca tinha contemplado uma coisa tão linda assim. Aí sumiu dor na nunca, sumiu dor nas costas. A falta de ar diminuiu, sumiu. E daí só fui melhorando, crendo que Jesus estava ali comigo, me dando força, restaurando os meus ossos. Sentava na cama e tirava foto e mandava para o grupo da minha família. Chegou 20 dias e ele falou, amanhã você vai para casa. Sério, doutor, ele falou, estou vendo no seu rosto a alegria de ir embora. Foi muito bom encontrar a nossa obreira voluntária aqui na Casa de Deus, depois dessa grande vitória, fazendo a obra voluntariamente, de bom coração, com amor e carinho. O que Deus fez na vida da minha mãe, ele literalmente trouxe ela de volta dos mortos. Deus fez um milagre na minha vida, muito grande. E ele me ama, ele provou que me ama. Que bonito, hein? Glória a Deus! Glória a Deus!